Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos concluir a meditação do parágrafo 1486 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Isso me basta. Senhor, glorificarei por toda a eternidade o poder da Vossa misericórdia. Animada pela Vossa bondade, eu vos relatarei toda a dor do meu coração. Jesus falou. Vejo que mereci as profundezas do inferno por ter desperdiçado as Vossas graças. Jesus interrompe a fala da alma e diz. Não te aprofundes no abismo da tua miséria. Estás demasiado fraca para falar isso. É melhor que contemples o meu coração cheio de bondade. Impregna-te dos meus sentimentos e procura viver em mansidão e em humildade. Seja misericórdia para falar com os outros, como eu sou para contigo e quando sentires que as forças te abandonam. Venha a fonte da misericórdia e fortalece a tua alma e não desfalecerás no caminho. Então a alma disse, agora compreendo a Vossa misericórdia que me defende como uma nuvem luminosa e me conduz para a casa do meu Pai, resguardando-me do nível do terrível inferno, que mereci não uma mais mil vezes. Senhor, não me será suficiente a eternidade para glorificar dignamente a Vossa insundável misericórdia, a Vossa compaixão por mim. Rezemos. Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.